Olha só que maravilha, nossa bica da canoa, nesse exato momento, oh benção de Deus. Que linda está a nossa cachoeira hoje, observem aí de pertinho. Balneário Canoa, ponto turístico, excelente para a cidade. Prato de lazer hoje, só maravilha. Balneário Canoa, ponto turístico, excelente para a cidade. Balneário Canoa, ponto turístico, excelente para a cidade.